Olá, vou ter uma reunião daqui a pouco, enquanto eu espero, vou responder mais algumas caixinhas aqui para vocês. Vou com o meu visto de procura de trabalho e gostaria que a minha namorada fosse o quanto antes. Qual é a melhor, provavelmente, que forma dela ir? Então, sua namorada deve pedir um visto também. Se ela vem para trabalhar, uma opção pode ser o visto de procura de trabalho. Se ela vem para estudar, pode ser o visto de estudo, aí vocês vão ter que avaliar qual é a melhor opção no caso dela. Mas como são apenas namorados, não dá para fazer reagrupamento familiar. Então, ela vir como turista para tentar reagrupamento familiar, não sugiro nada disso. Então, veja mesmo qual é o melhor visto para ela, de acordo com as intenções dela em Portugal, e tirem o visto para que ela venha também legalizada, para ter tranquilidade de chegar aqui e já poder começar a vida dela normalmente, sem nenhuma preocupação e sem nenhuma ansiedade por não estar com o documento que ela precisa ter para...